A Fernanda Young tem uma frase que diz assim Acho sim que às vezes dou trabalho Mas é como ter um Rolls Royce Se não quiser ter que pagar o preço da manutenção Mude para um passar Quanto mais maravilhosa uma coisa é Mais trabalho ela vai dar E aí eu achei que já estava mais do que na hora de dar esse passo Nesse momento político maravilhoso São justamente nesses momentos que a gente precisa se mexer Ou você está correndo atrás da Malu Ou então você está ficando com qualquer pessoa Achando que ela vai te fazer parar de correr atrás da Malu É ótimo você meter a cara no trabalho Mas você está exagerando, viu? Eu só falei, eu não tenho tempo Mas se eu perder meu emprego eu vou ter que voltar para a casa da minha mãe Tem alguma coisa que te bloqueia Não sei se é você com seu namorado, ex-namorado, né? Sabia que o bonsai traz sorte? Cultivar o bonsai é tipo uma terapia Você não sai desse telefone mais, né? Depois vocês conversam e combinam isso, o que vocês acham? O que você está fazendo aqui? Quanto tempo vocês namoraram? Então você está me colocando para fora de casa, é isso? Mãe! Qualquer pessoa, por pior que seja, não merece pelo menos uma conversa Você nem ouviu o que ela tinha para dizer? Não me faz perder a paciência que eu ainda tenho com você? Você passa uma vida inteira achando que você conhece alguém Mas na verdade você não conhece nada Não, não, não! A de você eu não esperava! Quantas vezes pecará o meu irmão e eu o perdoarei? Que eu admiro tanto você Preciso de uma chance Ju, você acha que a gente daria certo? Você já se inscreveu no festival de dança? Se está todo mundo aqui junto, no mesmo barco, lutando por liberdade Não deixa você quem eu sou, vai! Gostou? Está na hora de começar a fazer do jeito certo? Muito obrigada aí pela força que você está me dando Lembra a primeira vez que a gente saiu? Ju, espera! E você não tem controle sobre o que te afeta? Se a boca que molha é minha As pernas que tremem são minhas Os músculos que contraem são todos meus A quem interessa? Eu sou corpo livre Posse de mim mesma E eu só permito que faça uso do meu corpo Quem eu conceder passe livre Mas acima de tudo eles A gente Estava ali compartilhando O direito de amar E de existir Tem muitos casos de transfobia Que não vão pra frente A pauta que ia estrear no teatro Caiu assim, misteriosamente Mas a verdade é que eu sempre achei que a arte É o antídoto mais poderoso Pra combater momentos ruins Eu devo e dedico tudo isso A vocês Obrigada